Nossa, o Death me deu 5 mil de dano por esse tempo. Vai, vale, tá com ventinho, meu príncipe. Nossa, isso é... Jesus amado. Jesus amado. Show de horror essa partida, assim que é bom. Bangas, bangas. É um jogo muito legal. Bangas, bangas. É um jogo sensacional. Bangas, bangas. É o jogo da família brasileira. Ai, dobruzeira. Bangas, bangas. É batuta. Bangas, bangas. É legal. Normalmente quem joga bangas, gosta de pegar no pau.